Oi pessoal, o tema da nossa conversa de hoje é Massive MIMO, que é uma tecnologia muito bacana para aumentar a capacidade das redes celulares. MIMO quer dizer multiple input, multiple output, várias antenas transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. Normalmente um rádio trabalha com duas ou quatro antenas e o motivo disso é para que ele possa combinar o sinal dessas antenas para entregar melhor conexão para aquele usuário. E de onde vem o massivo? Massivo quer dizer que a gente vai levar essa quantidade a 32, 64, 128 antenas e alguém pode perguntar, pô, mas cabe isso tudo lá em cima da torre? Cabe, cabe sim, porque como a gente vem utilizando frequências cada vez mais altas, o tamanho da antena se reduz e a gente consegue compactar todas essas antenas na face do rádio. O rádio vai selecionar algumas dessas antenas, as que vão dar a melhor conexão para aquele assinante e todas as outras serão usadas para conectar outros assinantes. Então a gente tem um ganho em qualidade e em capacidade de rede, de rede, usando o Massive My.